Bom dia! Hoje aqui é 4 de janeiro de 2022, uma terça-feira de manhã e estou aqui neste novo projetinho para Poliana um vestido. Já fiz as alças, olha, tá vendo? Esse tecido é barrado, que gracinha. Só que o mais colorido vai ficar em cima. Fiz as alças e aí, segue o projetinho. Testando um modelo novo de vestido para Poliana. Não sei ainda, algum drapeado. O que será que vai ser? Oi, gente, tudo bem? Ai, estilista maluca. Oi, estilista Melissa. Gente, terminei o vestidinho da Poliana. Ele vai ficar assim no corpo, tá? Olha, ele é barrado. Só que a florzinha miúda ficou embaixo. Embaixo, olha, eu fiz uma prega para ficar mais curto para ela, porque ficou muito longo. E quando ela ficar mais alta, dá para soltar também. Não, filha, não mexer. Olha, ele é assim nas costas, ele é transpassado para frente. Ficou meio grego. É isso. É, ficou bem grego esse vestido. Olha, bem legal, né? Eu queria falar para vocês, não tanto sobre a costura, mas também, mas falar para vocês, é, é, voltarem a fazer as coisas que vocês deixaram de fazer. Mas não pela própria força, sabe? A gente depende muito de Deus, de verdade. Quantas pessoas te cobram algo que você não faz? Muitas vezes, nem sempre é por falta de recursos materiais, pode ser também. Pode ser por falta de disposição, falta alguma engrenagem, sabe, aqui dentro. Mas não sei o que você deixou de fazer. Se você deixou de estudar, você precisa estudar para passar em um concurso público, passar para uma faculdade. Se você precisa voltar a ter amigos, se relacionar com as pessoas, a ter um relacionamento amoroso, sabe? É, voltar a fazer caminhadas, voltar a frequentar uma academia, voltar para algum esporte que você gostava, natação, balé, ciclismo, não sei o que seja. Peça para Deus. Porque, é, a hora que você vê, você já está fazendo e você está fazendo vários já. E não sei, a hora que você pensa, nossa, mas eu achei que nunca mais fosse fazer isso. Entende? Talvez você fala, ai, mas, ai, eu lembro que eu era tão boa nisso. Ah, mas porque eu era jovem, é por causa disso, daquilo, cheio de desculpa. Chega de desculpa. Ah, e não é pelo teu braço. Ore. Não tem jeito mesmo, não tem jeito de você voltar a fazer isso. Você não tem as condições, você não tem os materiais. É, você precisa de tantas coisas, essas cidades tão específicas que é impossível. Então, é para ele que você tem que pedir. É para Deus. Ele é o Deus do impossível. É para ele que você deve pedir, para ele que eu pedi e peço. Me ajuda a voltar a fazer as coisas, Senhor. Que eu deixei de fazer, que eram importantes para mim, que são importantes. Ajuda essa pessoa a voltar a fazer coisas que foram tão importantes na vida dela, que ela, sabe, se afastou e que ela deve voltar a fazer. Que é do teu agrado. E me ajuda, e ajuda essa pessoa que está assistindo a começar a fazer coisas que a gente nem conhece ainda, que a gente nem teve contato ainda, que vão nos ajudar no fortalecimento, sabe, da nossa fé. É, nos ajudar profissionalmente, financeiramente, nosso relacionamento com as pessoas, familiar, social. Amém? Eu não sei se Deus vai falar alguma palavra, mas vai tirar alguma coisa sobre isso. E assim também um levita, quando chegou ao lugar, isso Lucas 10, Lucas 10, 32. E o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu dois denários ao hospedeiro e lhe disse, Cuide dele, quando eu voltar, ele pagarei todas as despesas que você tiver. Qual destes três você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, escondeu o perito na lei. Jesus lhe disse, vá e faça o mesmo. Meu Deus. Respondeu a isso a questão? Respondeu? Deus rolou comigo? Deus rolou com você? Gente, se inscreva no canal. O que é o seguinte? Às vezes a gente pode ser essa pessoa que está caída, sabe? Nossos dons estão lá, guardados dentro do armário, sabe? Escondidos. A gente está se sentindo caída, derrubada, é fraca, sem força, sabe? Sabe? Com aquele saudosismo. Puxa, olha como que eu era antes, olha como era meu corpo, olha como era minha vida, como que isso, como que aquilo, como que eu conseguia... Sabe? De repente você se sente assim, assaltada pela vida, assaltada pelos fracassos, assaltada pelas recepções, pelos relacionamentos frustrados, frustrações no seu trabalho, com seus colegas de trabalho, com o chefe, por não ser reconhecidos, por tantas coisas, assaltada pela vida, né? Porque a vida não é justa. Jesus mesmo disse isso. As pessoas não foram justas com ele, né? Preferiram um ladrão assassino a Jesus. Quer dizer, a vida não é justa. Mas peça a Deus e ele te manda, sabe? Esse samaritano, esse próximo, essa pessoa pra te levantar, pra te ajudar. Ou situações em que vai te dar força, sabe? Pra você se levantar sozinho, muitas vezes. Muitas vezes a gente não vai ter, mas vai ter anjos em torno de você, sabe? Então, peça, clame a Deus, pra que ele te reerga, reerga seus dons, suas capacidades, sua vida, coisas que foram deixadas de lado. Quando Deus fez Adão e Eva no Éden, ele colocou todas as capacidades dentro de nós. A capacidade da gente se relacionar com a natureza, com os animais, um com o outro, um homem com a mulher, a mulher com o homem, com os filhos. O pecado tá ali no meio, mas peça a Deus, sabe? Vai não peques mais, ele te ergue, ele te reerga, ele te capacita, ele cria situações pra te fortalecer, pra te ajudar, sabe? Esse é o Deus, esse é o Pai, esse é o Deus Pai que Jesus falou. É, beijo, Deus abençoe vocês, se inscreva no canal, a Folianinha quer, para esse tempo aqui. Que linda, ela tá com o vestido dourado que a mãe fez pra ela. Ah, isso, tá com a sapatilha também. Que linda! Beijo! Tchau, gente! Tchau! Tchau, Deus abençoe sua vida e se inscreva no canal. Não esqueça, tchau!